Daqui a um ano, nos ares da Beira Serra, poderá voltar a cheirar a Rally. Isto porque o Rally de Portugal vai mudar-se de armas e bagagens para a região centro e norte em 2014. A garantia já foi dada pelo presidente do Automóvel Clube de Portugal, entidade que organiza a prova. Carlos Barbosa afirmou este fim de semana em FAF, durante a especial que teve lugar naquele concelho, que o presidente da Federação Internacional do Automóvel, Jean Todd, também quer que a prova regresse ao seu meio natural. A Centro TV sabe que o Rally de Portugal do próximo ano vai passar na região centro pelos conselhos de Arganil, Góis e Oliveira do Hospital. O verdadeiro Rally de Portugal não é disputado no Alentejo e no Algarve, é disputado realmente na zona centro, entre os quais Oliveira do Hospital, Arganil, Góis e também na zona norte, como em FAF, em toda aquela zona. Por isso aquilo que tem havido é um conjunto de contactos que temos desenvolvido em termos de parceria. Há negociações que ainda não estão completas porque também dependia, a realização do Rally nesta zona dependia da instância internacional da FIA, da Federação Internacional do Automóvel e por isso há aqui passos significativos. Mas parece que o presidente da FIA esteve já em FAF e deu a indicação de que tinha a intenção de facto de haver a mudança. Isso tem a ver com toda a estratégia que foi montada, que já tinha sido montada também com o próprio Automóvel Clube de Portugal. Eu ainda à semana passada tive a oportunidade de falar com o seu presidente, Carlos Barbosa, de discutir alguns assuntos com ele e logicamente que Oliveira do Hospital neste momento fará parte desse pacote, fará parte e o Rally do Mundial terá se calhar até a sua primeira classificativa dentro do conceito de Oliveira do Hospital, que é de certa forma aquilo que está registado. A primeira classificativa será, não a primeira classificativa do dia, mas a primeira classificativa da abertura com certeza será em Oliveira do Hospital, o que quer dizer que o Rally se disputará de Oliveira do Hospital para o Norte. Há muito tempo que temos vindo a trabalhar junto do ACP no sentido de sensibilizar aquela instituição, para que o Rally pudesse regressar a casa, porque de facto Arganil é a grande casa dos Rallys e o Norte e o Centro do país são de facto marcantes desse ponto de vista e portanto registramos com muito agrado que as palavras do presidente do ACP este fim de semana de que existia uma forte probabilidade para o Rally poder regressar ao Norte e Centro do país e designadamente ao Conselho de Arganil. Isso significa que os esforços que temos vindo a desenvolver têm surtido efeito e por outro lado também queria aqui anunciar que aquilo que são as necessidades efetivas identificadas pelo ACP no que diz respeito ao Conselho de Arganil para que o Rally pudesse voltar ao Centro e Norte serão naturalmente satisfeitas pela Câmara Municipal. Rally de Portugal vai regressar ao centro do país no próximo ano com provas nos Conselhos de Arganil, Góes e Oliveira do Hospital. Rally de Portugal Rally de Portugal Ajuda Portugal Bom dia Magn hasn't Tchau.